O tempo acabou, bravo. Caião, dois presentes pra você. Pra mim? No final do programa. Oi. Online recebemos aqui. Eu gosto. O primeiro é o Ulisses. Ulisses? Que fez uma boa lá. Olha que bonitinho. Vai, vai, planeta Terra. Eu tô melhor até aí. Fiz uma caricatura. Tô mais jovem, cabelo curto. Tá de rabinho, Caio. Ah, é hoje, né? É hoje, eu tô de rabo. Entendeu? Olha lá que bonito. Muito obrigado, Ulisses. Lindo, né? Muito legal. E outra uma foto sua com a patriarca. Oi? Outro é uma foto sua com a Adriana. Cadê? A Adriana vai querer ver. Hã? Cadê a foto? Vai pra colocar. Tá? Ele tá preparando lá. Ele tem que trocar as fotos. Aqui nós estamos... Olha eu e a minha mulherzinha. Bonitinho. Aí você já tá mais barulhão, né? Eu tô de bota em fogo, olha lá. Ela é uma formenguista ali do meu lado. Legal. E nós estamos fazendo aniversário de data de casamento oficial, né? Na realidade, a gente celebra aqui, eu e ela, o nosso casamento no dia que a gente se conheceu. Porque foi o dia que a gente, de fato, se casou. Sim. Foi algo milagrosamente forte, poderoso. E se eu tivesse que botar uma data do dia que nós mal nos conhecíamos e já sabíamos que a gente tinha uma vinculação desde a eternidade, Esse dia começou no dia 6 de junho e se consumou no dia 18 de junho, essa certeza total. E dali em diante, nós nos levamos para casa. Estamos até hoje. Amém. Sob o mesmo telhado de graça, sob a mesma graça de vida. Então, muito obrigado. Foi o Euclides também que fez meu e-mail? Não, esse aqui, quem mandou foi, eu recebi no meu e-mail, deixa eu ver aqui, Caião, não tô vendo. Mas não foi, o outro é o Ulisses. Ulisses. Não foi o Ulisses que fez, não. Não foi o Ulisses. Esse da foto foi outro. Aham. Foi o Marcos. Marcos. Marcos Aurélio. Obrigado, Ulisses. Marcos Aurélio mandou a foto do casal e o Ulisses mandou a foto do Caião. Que beleza. Então, Ulisses e Marcos Aurélio, muito obrigado a vocês dois, de todo o coração. Um beijo para todo mundo. Esse programa repete no canal 1, daqui a pouquinho. E hoje a gente tem debate às 3 horas da tarde, com a graça de Deus. Um beijo para todo mundo. Bye, bye, planeta Terra. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.